Na Rússia, um motorista de ônibus perdeu o controle da direção e invadiu a entrada de uma estação de metrô. Quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O ônibus foi fabricado há apenas um ano e mesmo assim vai passar por vistoria. Os investigadores querem saber se houve falha mecânica. Toda a frota de Moscou também vai ser inspecionada segundo o prefeito da cidade. As autoridades da Rússia não acreditam em terrorismo. O motorista foi preso. Exames mostraram que ele estava sóbrio. Ele alegou que perdeu o controle do ônibus. Havia muito gelo nas ruas e avenidas de Moscou. O acidente aconteceu em um dos locais mais movimentados de Moscou. As câmeras de segurança mostram quando o ônibus avança em direção aos pedestres. O coletivo atinge várias pessoas na escadaria de acesso ao metrô. Helicópteros, ambulâncias e bombeiros ajudaram no resgate.